É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Oficial DJ WF, a menina enlouquece, enlouquece, enlouquece DJ LXPDN, é o bravo porra, é o mágico dos beats Mágico não, bruxo do Mandela, caralho Vou, vou, vou mandar você mamar Mas mamo um bom de doido Tá delícia, tá gostoso Tá delícia, tá gostoso Se você quer me mamar gostoso Vem mamar de novo Novinha ganha presente depois que tu me mamar Novinha ganha presente depois que tu me mamar E se a DJ WF a menina enlouquece É o brabo porra, é o mágico dos beats Mágico não, bruxo do Mandela caralho Oh 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 Obrigado.